A Cunha menina, eita, cheguemos no volume 15, é o 15º volume das 69, as 69, porque de 69 é bom demais, as 69 piadas do Tom dos Coros, a fuleragem do Matuto, uma piada encangada na outra pra você dar muita risada com seus amigos, com sua família, eita, coisa boa pra relembrar, né, essas piadas, nós já gravamos essas piadas há muitos anos, essas piadas foram gravadas em 2002, 2003, eita, tu não era, tem jeito, tu não era nem nascido, tá ouvindo aí, né, então é pra gente relembrar, quando chega nas mais de 5 mil piadas que nós gravou, aí nós vamos gravar uma nova pra tu, mas por enquanto é essas aí, e aí você renova, conta do teu jeito, mas vamos ouvir, 69, as 69 melhores piadas do Tom, se você tá no canal Tom dos Coros no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, pra que a gente cresça no YouTube, se você tá no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tom dos Coros Podcasts, é a fuleragem do Matuto, se inscreva agora, esbaforido, aí ó, canal do YouTube, se inscreva, Tom dos Coros, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, é isso aí, faz isso aí, deixa o seu comentário também, esbaforido, beleza? Vamos dar risada, é 69 piadas, 69, tu não fez 69 ainda não? Vai fazer agora, vai lá, bota pra lascar. Rapaz, um velho de 90 anos, casa com uma garota de 20 anos, que aparece buchuda, grávida, né? Aí um amigo dele, sabendo da safadeza todinha, aí vai lhe e conta uma história de... Olha, o negócio é o seguinte, viu, Ramalho? Era uma vez, rapaz, um homem que foi caçar, mas na hora dele pegar o rifle pra ir caçar, ele se enganou, rapaz, pegou, levou o guarda-chuva, sabe? Rapaz, quando apareceu um leão na frente dele, ele apontou o guarda-chuva pro leão, aí ouviu-se aquele tiro, rapaz, buuuu, aquele negócio, e não é que o leão caiu morto, rapaz. Aí o Ramalho, velho de 60 anos, de 90 anos, olhou assim e disse, impossível, impossível. Alguém disparou por ele. Exatamente, agora você sacou onde é que eu quero chegar, né, Ramalho? Aí um empresário português, muito bem sucedido na sua área de negócio, né, dá uma palestra numa faculdade. Aí um dos estudantes vai e pergunta, senhor Manuel, como o senhor explica tanto sucesso? Duas palavras, decisões corretas. Mas como o senhor sabe qual é a decisão correta? Uma palavra, experiência. Mas como o senhor adquiriu experiência? Duas palavras, decisões erradas. O professor, irritado com os alunos dele, né, vai e lança um desafio. Diz, aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar em pé. Aí todo mundo continua sentado, né, no mais completo silêncio, aquele negócio de silêncio danado no meio da sala de aula. O melhor aluno da sala só tirava 10, vai e levanta, né. Quando o aluno se levanta, o professor fica surpreso, aí vai e pergunta, mas você quer dizer que você se acha burro? Aí o aluno disse, não, professor, eu não me acho burro, não. Para dizer a verdade, eu fiquei, foi com pena de ver o senhor sozinho de pé aí, né. Rapaz, o método vai passeando com a sua esposa, né. Aí cruza com a super gata, rapaz, no meio da rua, aquele negócio que aí a gata vai e cumprimenta. Tô de sinuante, né. A esposa fica furiosa mesmo, fica braba demais, sabe. Aí diz, quem é essa sirigaita? Quem é essa sirigaita? E ele todo calmo, olha assim, diz, é apenas uma mulher que eu conheci do exercício da profissão. Aí a mulher braba de novo, aí diz assim, na qual profissão? Na sua ou na dela? Namalho chega no supermercado, rapaz, com uma mulher bonita, uma bicha bonita, gostosa, arrumada. Aí diz assim, a menina diz, eu não estou encontrando a minha esposa, poderia ficar conversando com a senhora alguns minutos. Aí a moça estranha aquele negócio e diz assim, bom, tudo bem, mas por quê? Aí ele diz assim, é que sempre que eu estou conversando com uma garota bonita feita a senhora, minha mulher surge do nada. Rapaz, um argentino chamado Carlos, vem morar no Brasil e termina ficando, né, rapaz? Aquela coisa toda, abandona a mulher lá, sem dinheiro. Aí a mulher envia um telegrama para ele. PP, PP, PP. Aí ele doido, rapaz, sem entender aquele negócio. Aí leva lá para os Correios e pergunta ao funcionário do Correio que vai com a experiência dele e explica ao argentino, né? Explica que PP, PP, PP significa o seguinte, pouca plata. Passo privações, posso prostituir-me? Aí o argentino vai e responde, né? CC, CC, CC. Aí o cabo do Correio diz, mas rapaz, o que é que significa esse negócio? CC, 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 o outro perguntou, né? Ele diz, é o seguinte, cobre caro, cuida del culo, carinho caro. Aí o motoqueiro ia na moto, né, naquelas aceleradas danadas, rapaz. De repente ele, naquele negócio todo, viu um passarinho na direção do capacete dele, pegou no capacete, pá, o passarinho caiu, o motoqueiro olhou pelo retrovisor, ele sentiu pena do passarinho, voltou, pegou o passarinho, botou dentro do capacete e levou para casa, rapaz. Arrumou uma gaiola bem confortável, ajeitou, botou o passarinho, botou um remédiozinho no passarinho, preocupado para o passarinho não morrer. Quando foi, dois dias depois, o passarinho acordou do coma, né? Quando o passarinho acordou, rapaz, e era de madrugada, não tinha ninguém perto da gaiola, o passarinho pegou nas mãos da gaiola, assim, aí olhou, aí disse, meu Deus, matei o motoqueiro e fui preso. Rapaz, dois amigos conversando, aí um chega para o outro e diz assim, sabe, eu sempre achei, rapaz, que uma boa soneca de vez em quando evita a velhice. Aí o outro concorda e diz assim, com certeza, principalmente se tirar a soneca enquanto estiver dirigindo. Aí a mulher chega para o marido dela e diz assim, disse, meu bem, meu bem, eu tenho três notícias para lhe dar, uma boa, uma ruim e uma terrível. Aí o marido disse, homem, então comece logo pela boa. Ela disse, a boa é que nossa filha, Rosemary, arranjou o seu primeiro emprego. Aí ele disse, é mesmo, e tem uma notícia ruim, rapaz? Ela disse, tem, é porque o emprego é naquelas casas de massagem, naquelas casas que faz de tudo, sabe? Aí ele diz, homem, ainda tem uma notícia terrível. Aí ela disse, tem, se o que é, é porque seus amigos, os colegas lá do futebol estão tudo indo para lá, rapaz, ficando... Rapaz, o cabo é milionário demais, já morrendo no leite de morte. Aí ele chama o advogado, aí diz assim, quero estipular no meu testamento que a minha mulher herda tudo o que é meu mas eu só tenho apenas uma condição, que ela se case novamente. Aí o advogado estranhou aquele negócio, disse, mas por que isso, doutor? Porque eu quero que alguém sofra com a minha morte. Aí Ramalho não cabe desmantelado, o tal do Ramalho, né? Aí, rapaz, arrasado, derrubado, aí estava lá no bar bebendo, um amigo dele chegou, aí viu aquele cabo com aquela aparência ruim demais, né? Aí vai e pergunta para ele, né? Rapaz, por que você está assim, todo derrubado, Ramalho? É de, rapaz, negócio seguinte, eu briguei com minha mulher e ela jurou, rapaz, que ia ficar um mês, rapaz, inteiro sem conversar comigo, rapaz. E por isso você está todo caído desse jeito, rapaz, todo derrubado? É, é porque o prazo acaba hoje, rapaz. Pai, o cabo chega no médico, né? Aí o cara tem um pinto bem pequenininho, rapaz, aí vai no médico preocupado, aí depois que o médico examina ele todinho, aí diz, tenho boas e mais notícias para dar para o senhor. Se, por favor, me dê primeiro a notícia boa, doutor. Bom, a notícia boa é o seguinte, seu pinto vai ficar enorme, vai engrossar quase o dobro, vai aumentar uns 10 centímetros. Aí ele diz, uau, que demais, doutor. E ainda tem uma notícia ruim? Tem, é um tumor maligno. O moleque sininho é desmantelado mesmo, né? E ele estava lá passeando com sua cachorrinha chumbica, né? A cachorrinha dele. Aí lá no parque, aquele negócio todo, quando de repente, rapaz aí, ela resolve fazer xixi bem na frente daquela guarita do guarda, né? Aí o guarda fica brabo quando vê aquele negócio, ele diz, ei, moleque, a próxima vez que a sua cachorra fizer isso, eu vou meter o cacete nela, viu? Aí o sininho diz, beleza, beleza, seu guarda, eu sempre quis ter um cachorro policial. Aí o velho chamado Severino lá na minha terra tinha acabado de morrer, né? Aí o padre Assis era muito amigo do falecido, aí vai para encomendar o corpo, né? E aí vai e rasga de elogios, né? Aí começa a dizer assim, O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar. Aí Dona Adélia, a viúva, né? Vira para o filho Edivaldo, aí diz assim, meu filho, ô meu filho, vai ali Edivaldo, por favor, no caixão, e olha se é seu pai mesmo que está lá dentro. Foi dois ladrões portugueses. Eita, foram roubar uma casa no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Homem, quando chegar lá, aí Manoel chegou para Joaquim e disse, ô Joaquim, tu pulas, que eu fico aqui esperando ter o sinal. Quando tu caís lá, que der o sinal, aí eu vou e pulo lá e nós fazemos o assalto. Aí Joaquim pula, quando ele pula, rapaz, cai dentro de uma antena parabólica, né? Aquelas bichas grandonas. Aí Manoel, assustado, lá do outro lado, diz, e aí Joaquim, e aí, e aí? Ele diz, não pulas, Manoel, não pulas. Olha, pelo tamanho do prato, o cachorro deve ser muito grande, hein? Aí três jovens, né? Os cabra novos, rapaz, morreram num acidente. Aí, ao chegarem no céu, aí pede uma segunda chance a São Pedro. São Pedro, pelo amor de Deus, rapaz, salva a gente aí e tal, aquele negócio, nós somos muito novos. Aí São Pedro ficou consternado com aquilo, aí resolveu ajeitar o negócio, né? Aí diz assim, está certo. Olha, mas vocês vão ter que voltar para a terra como animal, que é a única vaga que eu tenho lá como animal. Você, você primeiro aí, vai voltar como um cachorro, tá beleza? O cabra disse, está bom. Aí saiu, au, 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 e vai balançando o rabinho e tal, aquele negócio. Chamou o outro e disse, olha, você vai voltar como um boi. O cabra disse, está bom. É, oh, mo, e saiu lá, foi-se embora para a terra. Aí chegou para o terceiro e disse, e você vai voltar como viado, tá certo? Aí, São Pedro, de novo. Aí o Manel, português, muito preocupado, né, com a mulher dele, né, com Maria. Aí vai lá e reclama com ela porque ela não estava usando as pílulas anticoncepcional recomendadas pelo médico, né, para evitar frio. Aí a Maria diz, opa, essas pílulas anticoncepcionais não funcionam. Toda vez que eu ando, elas caem. Aí uma veinha, uma veinha entra numa loja daquelas de produtos eróticos, né, rapaz, aquele negócio que vende, aquele maranhão, aquele negócio todo. Aí vai e pergunta para o vendedor, né, vocês tentem vibradores? Aí o vendedor, rapaz, querendo segurar a risada, aí vai assim e diz, sim, vovó, nós temos vibradores de vários tamanhos, vários modelos, várias cores. Aí vocês, vocês têm cor de rosa e com vinte e oitocentos centímetros. Aí o vendedor diz, sim, senhora, claro que temos. Então, de, eu, me ensina onde é que, de, liga essa porcaria aqui. Rapaz, o moleque sininho não tem aparelho, não. O moleque era de lascar mesmo, viu? O moleque chegou, rapaz, conversando com o amiguinho dele e diz assim, Sabe, rapaz, eu estou afim de ter um irmãozinho. Aí o outro vai e diz, mas você quer ter um irmãozinho por quê? É que nem sempre eu posso botar a culpa no cachorro, né, rapaz? A mãe de sininho, rapaz, entra no quarto, aí vê o moleque de joelho rezando, ela fica doida, né, estranha, que moleque era aquilo? Aí foi lá e pergunta para ele, diz, sininho, meu filho, o que é isso? Estou rezando, mãe. Mãe, isso aí eu estou vendo que você está rezando, mas por quê, meu filho? Eu estou rezando para o Rio Amazonas e lá para a Bahia. Mas que absurdo, por que isso, meu filho? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Médico da família, muito preocupado com o marido de Dona Adélia, né, aí vai e conversa com ela, né, e assim, Ó, Dona Adélia, o seu marido precisa de repouso absoluto, eu vou receitar um sonífero, viu? Aí ela diz, ah, muito obrigado, doutor, e quando ele deve começar a tomá-lo, hein? Não, Dona Adélia, a senhora não entendeu, o sonífero é para a senhora mesmo. O casal estava lá na cama, no maior amasco do mundo, né, Quando, de repente, o telefone toca, aí ela levanta, vai atender, Quando ela volta, aí o cabra pergunta, né, Quem era? Ela diz, era meu marido. E o que foi que ele falou? Nada não, ele só avisou que vai chegar tarde, porque está no escritório fazendo hora extra com você. Eita, rapaz, tu não sabe dessa não? Olha mesmo, Presta atenção, prove que não é burro. Olha mesmo, Qual é a diferença que tem entre o rádio e o pinico? Eita, não sabe não? O rádio, tudo fala e nada vê. O pinico, tudo vê e nada fala. Rapaz, a Amália sofre demais com aquela mulher dele, viu, rapaz? Aí, a Amália vai e liga para casa e pergunta, né? Alô, querida, O que você acha de eu levar uns amigos aí para jantar hoje à noite aí em casa? Ah, eu acho ótimo, meu amor. Vou ficar muito contente. Aí ele olhou assim, desculpe, eu acho que eu liguei errado, viu? O número está errado. Pum, desligou o telefone. Eita, rapaz, pia mesmo essa. Qual é a diferença que tem entre a camisinha e a camisa de força? Sabe, não? A camisa de força só doido usa, rapaz. A camisinha só doido não usa. Rapaz, dois cabos que trabalham lá no shopping, estavam conversando os dois. Aí um diz assim, rapaz, Na joalheria estão procurando um vendedor argentino. Mas eles não contrataram um ontem ontem, rapaz? Pronto, é esse mesmo, rapaz, que eles estão procurando. Ei, rapaz, tu sabe qual é a diferença, tu que está aí com o radinho pé da orelha? Preste atenção. Qual é a diferença que tem entre uma mini saia e uma cerca de arame farpado? Sabe, não? Rapaz, a diferença que tem entre uma mini saia e uma cerca de arame farpado é o seguinte. Os dois protegem o patrimônio sem tirar a visão da paisagem. Um restaurante, um sujeito, rapaz, daqueles cabos mais educados, né? Acenda um charutão daquele charutão grande, fedorento, que só amulesta. Aí na mesa de lá tem uma bicha, né? A bicha vai e reclama. Credo, que vício horrível você tem. Aí o caba de bonito é o seu, né? Tu sabe qual é a semelhança entre um gay enrustido e a fotografia? Não sabe não, rapaz? Então eu vou dizer pra tu, oi mesmo. A semelhança que tem entre um gay enrustido e a fotografia é o seguinte. Um dia, ambos vão se revelar. Aí o policial aborda uma mulher na rua e chega pra aquela mulher, aquela senhora e diz assim Com licença, minha senhora, com licença. Estamos procurando um ladrão com um carrinho de bebê. Aí a senhora vai e responde Ué, não seria melhor se vocês usassem o carro da polícia? Aí o promotor morreu e acabou de chegar no céu, vai sendo logo entrevistado por São Pedro. Aí São Pedro vai e pergunta O que foi que o senhor fez de bom para conquistar o lugar do paraíso? Aí o promotor disse Eu consegui condenar um deputado corrupto no meu estado. Aí São Pedro consulta o grande livro das boas ações, né? Aí olha assim e diz Mas nada consta aqui no livro. Aí o promotor diz Então é que ainda não deu tempo, São Pedro, de botar aí no livro Porque só faz dez minutos que aconteceu isso. Aí a mulher tem umas diferenças de idade que é de lascar, rapaz. Eu vou contar pra você agora. Preste atenção mesmo aí. Uma mulher com oito anos Você leva para a cama e conta uma historinha, né? A menininha. Aí já com dezoito anos, você conta uma historinha e leva ela para a cama, rapaz. Com vinte e oito anos, aí você não precisa contar nenhuma historinha para levá-la para a cama. Com trinta e oito anos, aí ela conta uma historinha para tu e te leva para a cama, meu filho. E com quarenta e oito? Com quarenta e oito aí já é diferente. Você conta uma historinha para não ir para a cama. Mas meu cumpadre Rocinho, me diga uma coisa, rapaz. Me diga, vem cá, meu cumpadre, vem cá. Qual é o cúmulo da preguiça, rapaz? Olha, Tom, eu não sei, né? O cúmulo da preguiça, sinceramente, eu não sei. Olha, o cúmulo da preguiça é o cabo a casar com a mulher já grávida de outro. Minha mãe vê a filha de nove anos, rapaz, voltada à pescaria com o pai com o rosto todo inchado. Ela fica apavorada e diz, o que foi que aconteceu, minha filha? Se foi abelha, mãe. E ela lhe picou você, foi? Não, não deu tempo, não. Que pai matou ela com um remo? Pai, lá no manicômio, aqueles doidos tudinhos lá no pátio, rapaz, fizeram a rodinha. E um doido no meio da roda, girando, feito um doido assim. E aquele negócio todo, a um metro ficou preocupado, foi lá saber o que molesto era aquilo, né? Aí chegou para os outros doidos lá e disse, e o que é que ele tem? Aí um dos doidos responde, ele pensa que é um ventilador, doutor. Oxê, rapaz, e vocês não fazem nada, rapaz? Não, a gente está pegando o ventinho aqui e daqui a pouco a gente desliga ele. Aí o ceguinho, eita, rapaz, o ceguinho, rapaz, usava aquela peruca, né? Aquele negócio todo. E um dia, rapaz, ele ia passando por uma caçada com aquela bengalinha dele. Aí de repente ele chega, rapaz, de lado de uma moça bonita, de mini saia, rapaz. Aí deu um vento danado, levou a peruca do ceguinho. Aí o ceguinho começou a procurar a peruca, aquele negócio, procura para lá, procura para cá. De repente ele agarrou na perna da moça. Aí começou a esfregar, né? E foi esfregando, foi esfregando, passando a mão na coxa, foi subindo. De repente ele pegou mesmo em cima, rapaz, mesmo em ribalado no negócio. Quando ele pegou, a moça olhou assim e disse, encontrou a sua peruca? Ele disse, não, não, a minha é repartida de lado. Rapaz, e na sala de aula com aquele moleque sininho, era um desmantelho de lascada, né? Aquele povo, naquele buchicho, o menino naquela conversa lá atrás, naquela turma lá de trás do fundão, que menino ruim só fica atrás, né? Aí a professora, irritada, não aguentava mais, aí se dirige para o líder da bagunça, aí diz assim, sininho, me diga dois pronomes. Aí ele foi, quem é eu? Está certo, sininho, pode sentar, meu filho, fica à vontade. Eita, rapaz, meu compadre Rocinho, me diga uma coisa, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para tu aqui, vem cá. Tu sabe por que o beijo na boca é cultura? Tu sabe, meu irmão? Olha, Tonho, essa eu não sei não, porque é que o beijo na boca é cultura, Tonho. Rapaz, o beijo na boca é cultura porque conhece várias línguas. A professora de sininho, rapaz, chega na aula de ciência e faz a pergunta para o moleque. O moleque desmantelado que era danado, aí a professora vai e diz assim, se fale três partes do corpo humano que começam com a letra Z, sininho. Aí o moleque diz, o zóio, o zumbigo e a azureia. A professora diz, a E, e a nota que eu vou lhe dar também começa com a letra Z. E o pestinha, já sei, professor, é um zóio. E o português Joaquim estava numa depressão de lascar, rapaz. Aí um amigo encontra ele, né, e vai e pergunta, Ô, Joaquim, que tristeza é essa, rapaz? Por que você está desse jeito? Rapaz, e é o Manuel. Coitado, rapaz. Bem que eu avisei ao pobrezito que nesta terra todo mundo é muito religioso. Mas o que foi que aconteceu, rapaz? Domingo e ele foi pular de paraquedas e morreu. Mas o que foi que houve? O paraquedas não abriu? Claro, porque nada abre aos domingos. Três engenheiros, rapaz, estavam viajando num carro, né? De repente o carro vai em guiça. Aí os cabas vão para dar opinião. Chega o engenheiro químico e diz assim, Se eu acho que o problema está na composição do combustível, viu? Aí o eletrotécnico vai e diz assim, Não, rapaz, isso aí o problema é na bateria, rapaz, que está descarregada. Aí chega o engenheiro informático e diz assim, E se nós sairmos e entrarmos novamente? Mulher vai se confessar com o padre. Aí chega para o padre e fala desse jeito, Não sei o que fazer, padre. Eu amo ele, ele me ama. Gostamos exatamente das mesmas coisas. Combinamos em tudo. Olha, quando estamos juntos nos sentimos extremamente felizes, padre. É uma coisa maravilhosa. Aí o padre não entende nada e diz, Bem, parece que vocês foram feitos um para o outro, né? Estou certo? Qual o problema, então? Ela disse, o problema, o problema é que eu não sei como é que eu vou dizer a meu marido, padre. Rapaz, o matuto trabalhava como cotador de cana, aquele espinhão que trabalha, que sai todo preto lá dos cana avial, né, rapaz? E ele chega para a mulher dele de noite e diz assim, Olha só, mulher, Esses quatro dedos hoje foram para a merda. Aí a mulher olhou assim e disse, O que foi que aconteceu? O facão escapou? Foi marido. Ele disse, não rasgou o papel higiênico. Três amigos conversando, aquele papo danado. Aí um disse assim, A minha mulher é burra demais, rapaz. Ela comprou uma bicicleta sem nem saber andar de bicicleta. Aí o outro disse, Homem, nada disso. A minha que é burra mesmo. Ela construiu uma piscina lá em casa sem nem saber nadar, rapaz. Aí o terceiro era um português. Aí o português disse, Mulher mais burra que a Maria não existe. E ela foi viajando de férias para a praia com as amigas e comprou um pacotão de camisinha e nem pinto ela tem. Eita, rapaz. Mas o cabo, durante um julgamento, o juiz chama o acusado e diz assim, A corte pode trazer pelo menos uma dúzia de testemunhas que viram o senhor entrar no banco e assaltá-lo. Aí o acusado responde, Grande coisa, eu posso trazer bilhões de pessoas que não viram nada. Compadre Rossini, me responda essa pergunta aqui, meu compadre. Essa é a face. Eu vou fazer uma facinha para você. Vai, Tonho, qual é a pergunta? Meu compadre, me diga uma coisa. O que é que uma bunda, uma nádega, né? Disse para outra. A bunda disse para outra. Tu sabe o que foi? Não, não sei não o que foi. Ela disse assim, olha aí. Que merda é essa que está acontecendo entre nós duas? Meu compadre Rossini, vem cá, meu compadre. Vem cá para eu lhe fazer essa pergunta. Me diga uma coisa. Tu sabe qual é o dia internacional dos corno, meu compadre Rossini? Não, Tonho, não sei não. É hoje, meu compadre. Meus parabéns, meus parabéns. Meu compadre Rossini, agora vamos brincar com as louras, meu compadre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me diga uma coisa. O que é uma loura com uma peruca morena? Tonho, uma loura com uma peruca morena é uma morena? Não, meu compadre. É claro que não. Uma loura com uma peruca morena é inteligência artificial. Meu compadre Rossini, rapaz, vem cá para eu lhe fazer essa pergunta aqui, meu compadre. Me diga uma coisa. Tu sabe para quem é que serve colírio daite? Colírio daite, Tonho? Não. Inventaram isso agora, colírio daite? Pois é, inventaram colírio daite. Tu sabe para quem é que serve? Não, Tonho, não sei não. Rapaz, serve para quem tem olho gordo, rapaz. Meu compadre Rossini, rapaz, vem cá para eu lhe fazer essa pergunta aqui. Me diga uma coisa. Tu sabe o que é um corno azulejo, meu compadre? Como é o negócio, Tonho? Corno azulejo? Pois é, meu compadre. Um corno azulejo, rapaz, é aquele que é baixinho, quadrado e liso. Eita, meu compadre Rossini, rapaz, me diga uma coisa, rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta para tu, meu compadre. Vai lá, Tonho, fala aí. Qual é a pergunta que você quer fazer, meu irmão? Qual é o animal que faz amor com a língua, meu compadre? Tonho, deve ser o tamanduá. Não, meu compadre. Todos os animais fazem amor com a língua, rapaz. Nenhum deles tira a língua para fazer amor. Vai num hospital, a enfermeira toda boazuda, né? Volta do horário do almoço. Aí uma colega vai e diz assim, puxa ela no canto e diz mesmo assim, diz, Lucimara, seu uniforme está todo desarrumado, seu cabelo assanhado e o seu seio está inteirinho do lado de fora. Ela diz, mas que droga. Será que esses médicos não guardam nada do que usam no lugar, rapaz? Rapaz, o médico depois da consulta, rapaz, onde dá o diagnóstico de gripe, né? Apresenta a conta para a paciente, né? Aí ela dá uma choradinha, né? Puxa, doutor, tudo isso, o senhor não acha que eu mereço um desconto? Aí o médico, irritado, diz assim, desconto? Por que desconto? Ora, doutor, não se esqueça que foi o meu marido que passou a gripe para todas as pessoas aqui do bairro. Rapaz, Jacó, aquele judeu desmantelado, né? Sofre um acidente, rapaz, com a sua Mercedes, sai do carro desesperado, rapaz, todo ensanguentado aos berros, né? Mas que desgraça, mas que desgraça. Olha só o que aconteceu com a minha carro novinha. Aí um cara, rapaz, do resgate, chega lá e ouve o judeu se lamentando, indignado, e diz, o senhor sofre um acidente desses. Tem o braço amputado e ainda está preocupado com o seu carro. Braço amputada, ai não, minha Rolex, minha Rolex. E o moleque sininho, rapaz, olhando a titia dele, né, que está se maquiando de frente ao espelho, aí pergunta, né? Tia, 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 por que você pinta os olhos, lábios e o rosto, hein, tia? Ora, meu filho, é pra ficar mais bonita, não é, meu bem? Ô, tia, e por que você não fica, hein, tia? Pai, me diz um negócio. Tu sabe, meu compadre Rocinho, vem cá pra responder essa pergunta. Por que é tão difícil encontrar homens bonitos, sensíveis e carinhosos? Tu sabe por quê, rapaz? A mulher acha essa dificuldade? Não, Tonho, por quê? Por que elas acham essa dificuldade? Porque normalmente ele já tem namorado, rapaz. Aí a tia dá a Mariazinha, né, e chega pra ela e vai perguntar assim, o que é que você vai fazer, minha filha, quando for grandona assim como a titia? Aí a Mariazinha vai e responde na lata, um regime. O cara era muito otimista, né? Como todo mundo tem que ser otimista, não tem esse negócio, não. A gente tem que ser otimista mesmo. Aí o Caba, tudo pra ele, ele dizia, o Caba fazia as coisas, dizia as coisas a ele, ele dizia, poderia ser pior. Poderia ser pior. Aí um amigo não aguentava mais, aí pegou um dia e inventou uma história pra ele, né? Diz assim, bem cabeludo a história. Aí disse, só pra testar a reação do Caba. Aí disse, rapaz, você imagina a desgraça que aconteceu com o Milton, rapaz. Ele chegou em casa ontem à noite, encontrou a mulher dele com outro Caba na cama, atirou nos dois e depois deu um tiro no Vito e se matou, rapaz. Aí o Caba diz, poderia ser pior. Homem, tu acha que pode haver uma desgraça maior do que essa, rapaz? Bem, se tivesse acontecido ontem, ontem, tu sabe quem é que tinha morrido? Era eu, rapaz. Camarada, rapaz, morreu, né? Chegou no céu, é recebido por São Pedro. Aí São Pedro vai e pergunta, você morreu de quê? Aí o Caba diz, de tosse. São Pedro estranho e responde, como assim? Morreu engasgado? Não, eu tossi dentro do armário. Aí outro sujeito, rapaz, chega em casa e encontra a mulher dele na cama com outro, né? Aí diz assim, mas o que significa isso, mulher? Brava demais, aí a mulher se vira pro amante e diz assim, eu não disse? Eu não disse que ele demora a entender as coisas? Um homem chega em casa, dá de cara com a mulher, rapaz, e dele deitada na cama com outro Caba, ele fica desesperado, sobe no décimo andar do prédio e ameaça pular, né? Lá embaixo a mulher grita desesperada, diz, desce daí, seu bobão, desce daí! Eu lhe botei, foi um pá de chifre, não foi um pá de asa, não, rapaz. Português, né? Aqueles português viajante, vendedor, aquele negócio todo. Aí para numa cidadezinha do interior, só tinha um hotel naquela cidade, o português cansado demais, chega lá e pede o porteiro um quarto, aí o porteiro diz, olha, tá tudo cheio, mas tem uma cama vazia no quarto ali com um negão, ele não liga não, eu posso alugar, que eu já contratei com ele e tal. Aí o português aceita e pede um favor, né? Diz assim, olha, favor me acordar amanhã às seis horas, que eu tenho que ir embora. Aí o porteiro diz, beleza, tá certo. Rapaz, e o negão, quando chega e vê o português dormindo, vai e pinta o português de preto, só de sacanagem, né, rapaz? De manhã o porteiro chega, chama o português, ele se levanta, quando olha no espelho, vai e reclama. Mas que sujeito burro, em vez de me acordar, não é que ele acordou crioulo, era porra? Dois cumpadres vão pescar, né? Aí um deles pergunta para o outro assim, que eles tinham um negócio de tomar muita cachaça e tal, eles resolveram parar aquele negócio. Aí um deles chega e pergunta para o outro assim, diz, cumpadre, me diga uma coisa, modo de que tu está levando esses dois sacos aí, hein, cumpadre? Eu estou levando uma cachaçinha, cumpadre. Mas nós não tínhamos combinado que não ia beber mais? É verdade, cumpadre. Mas é que pode aparecer, né, cumpadre, uma cobre pica a nós, aí nós desinfeta com a pinga, né? E toma uns goles que é para não sentir dor. É, bom, bom, sendo assim, e na outra sacola, cumpadre? O que é que tu está levando? Eu estou levando a cobra, porque ele lá pode não ter, né, cumpadre? E a mulher de Chico, né, rapaz, chega em casa e pergunta para ele, diz, amor, amor, me diga uma coisa, eu estou tão preocupada, eu estou procurando aquele livro de autoajuda, que tem o título assim, Como Viver Cem Anos. Você sabe onde é que ele está? Aí Chico diz, joguei fora. O que jogou fora? Por que você fez isso? É porque eu sei que sua mãe vai vir aqui a semana que vem, e eu não quero que ela fique lendo essas coisas de jeito nenhum. Rapaz, a mulher de Ramalho, parecendo muito ansiosa, liga para o celular dele e diz assim, querido, querido, eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. Aí ele responde, eu estou no meio de uma reunião, pelo amor de Deus, super importante, fala só a boa notícia e depressinha, por favor. Aí ela diz, o airbag do meu carro novo funciona, que é uma beleza. Foi um amigo de Manoel, né, o português. Vê ele carregando um armário nas costas, no meio da rua, né, e vai dizer assim, estás louco, Manoel? Este armário pesa muito, rapaz, é muito pesado, isso aí precisa de dois para levar-o. Ora, pois, e nós não somos dois? O Joaquim está lá dentro a segurar os cabides atrás. Eita, menino, esse foi só o volume 15, é o 15º volume das 69, as 69 melhores piadas do Tom e dos Coros, a fuleragem do Matuto, uma piada encangada na outra. Isso foi gravado em 2002, viu? É, isso tem tempo que foi gravado. E nós estamos relembrando aqui, é os arquivos do Matuto. E vem muito mais por aí, toda semana tem. Semana que vem tem o volume 16, é o 16º. Eita, coisa boa. Se você está no canal do YouTube, se inscreva agora. No canal do YouTube, a Tom e dos Coros, se inscreve aí, esbaforito, vai. Ativa o sininho, deixa o seu like, o que é importante para nós, tá certo? Se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio, tu faz o que todo mundo está fazendo. Se inscreve no Tom e dos Coros Podcasts para tu receber toda a Sumana um áudio diferente aí. Que legal, né? Todo dia da Sumana, né? Porque todo dia tem uma fuleragem. Hoje é o dia das piadas, mas tem pegadinha, tem pozinha, tem muita coisa bacana, tá beleza? Então, até a Sumana que vem com mais 69, mais 69, porque de 69 é bom demais. Um 69 encangado na outra, aí é para se lascar. Vai lá, menino! Vai lá, menino!